Quando chamar por Maria, procure saber quem é. Maria não tem só uma, Maria tem mais de uma. Tem a Maria Mulambo, mas também tem a Maria Mulher. Mas tem ela, Maria Padilha, a rainha do cabaré. Mas tem ela, Maria Padilha, a Mulher de Lúcifer. Quando chamar por Maria, procure saber quem é. Maria não tem só uma, Maria tem mais de uma. Tem a Maria Mulambo, mas também tem a Maria Mulher. Mas tem ela, Maria Padilha, a rainha do cabaré.